Gente! Começando mais um vídeo. E então eles tiraram o dinheiro roubado em todas as ruas! Se apenas chegámos aqui um pouco mais antes, nós poderíamos cortá-lo. Quem quer a caridade terrível de um típico, de qualquer forma? Estou realmente preocupado com Rose. Mas não há nada que podemos fazer agora. Qualquer movimento que ela faça está tendo a estar sob a cobre da noite. Esperamos até a sombra. Filézinho! Vamos para o distrito de Nobles. Se a Rose estiver em qualquer lugar, provavelmente está lá. Espere! 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 O que você quer dizer que você não pode me pagar como promissas? Claro que não. Você percebe o tamanho da nossa perda? 30 guardas mortos. Mais de 20 milionários de gold em danos. Então o que? Não é porque os guardas são tão incompetentes? Seja como se puder, é você quem o típico está a fazer. A execução escutada de bone será tarde de amanhã. Sabe todos os seus problemas lá. Depois disso, vamos ver sobre sua recompensa. E como eu posso encontrar ela? Isso parece muito bem como um problema que não é meu. Você trabalhou com ela. Você é um amigo criativo. Eu tenho certeza que você pode chegar com algo. Eu tenho certeza que você pode chegar com algo. Hellions? Hellions! sober pros mais. O que é isso? Eu tenho certeza que você soube. Eu tenho certeza que você é livre? O que é isso? Vamos lá por aqui. Olha como óbvio que ele deve ter ido. Justamente aqui mesmo. Tinha tracelo aberto. Eita pau. Cadê a Rose? Tá aí ela. Então, Lunar, nos encontramos novamente. Sim, apenas como você queria. Boa. Isso seria um pouco tracelado se você estivesse em uma caixa de coelho. Não quero estar aqui, mas agora estou pensando que eu só gostaria de gostar disso. Quando eu vou te matar com minhas próprias mãos! Ah! Ah! Não se esqueça. 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 Se esqueça de me deixar ela morrer assim. Deixa ele para nós. Eles precisam te, Rose. Entendi. Eu vou voltar logo. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Ele é um slyo. Não se esqueça. Não se esqueça. É o final! Alla hora será o final! Estrela! 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 Obrigada! Estrela! 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 Vamos, nós... Estrela! Estrela! Vamos em ir! Gatinha só Gatinha só Vamos lá! Vamos lá, chibabada Vamos lá Chibaba, tá na chibaba, vai cimendo o Raimundão Vai cimendo o Raimundão Arte Mística Uma destas engraçadas Arte Mística O que está acontecendo, Shepard? Não pode me purificar! Por que eu? Ele... É o mesmo que o Cardinal Mas, Boss O que na terra? Rose Esse é o meu trabalho Caracoles, brother! O que é? Eu... Espeço na sua espécie de paz O que é? Por todas as suas palavras Especiadas Você não é nada só um Street thug Eu sei Um morto E uma família falsa Não é? É que eu sou a morte! O que é? Amanheceu, galera O que é? É que eu sou a mãe O que é? A mãe Como eu sou a mãe 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 Amém. Vamos lá por aqui. Você ainda pode acompanhar. Eu sinto que poderia haver uma espécie de especial. Traga seu pão. Parece que esse é o nosso próximo trabalho. Rose? Você vai precisar de amigos para fazer o trabalho, certo? Vamos bater a base de Gly... Glyven. Vamos lá. Por aqui.